Olá, você que está sintonizado na TV Câmara de Cubatão, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, sempre acompanhando a nossa programação como programa em pauta, que entra no ar a partir de agora. E tenho dito isso constantemente e volto a repetir a você, telespectador, que este é um programa onde você pode acompanhar melhor, pode acompanhar de perto o trabalho dos vereadores da cidade de Cubatão. E na edição do programa de hoje, a presença do querido amigo Jair Ferreira Lucas, o Jair Dubar, vereador do PT, que vem para conversar conosco sobre vários assuntos, entre eles a LL, CMT, enfim, vários assuntos nós temos importantes para conversar com o vereador, que é o nosso convidado especial. Jair, um abraço, obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado, digo eu, Rocha. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Na luta como sempre. Na luta como sempre. Muito bem. Agora, a vereadoria UBS, lá da Vila São José, eu sei que o senhor pediu uma sala de odontologia, é isso mesmo? Sim, eu acho. Essa sala está fechada e os moradores daquele bairro pediu para que eu colocasse um requerimento para que aquela sala voltasse a funcionar. Então, esse requerimento será colocado essa semana, na sessão de terça-feira, que ia colocar terça-feira agora, mas não deu para colocar, mas na próxima terça-feira estarei colocando esse requerimento para aquela população voltar a ter o atendimento do dentista lá, que está fazendo muita falta para aqueles moradores da Vila São José. Antes de colocar este requerimento, como o senhor disse, na próxima terça-feira, na sessão ordinária, 17ª sessão ordinária, que vai acontecer na próxima terça-feira, O senhor já chegou a conversar com o Executivo, com a Secretaria de Saúde, ou ainda não, vereador? Não, não cheguei a conversar, mas eu tenho certeza que assim que eu colocar o requerimento, eu tenho certeza que eles vão atender o requerimento, porque é um requerimento de grandes necessidades para aqueles moradores daquele bairro. Claro, não precisa sair dali para ir para o centro da cidade, né, vereador? Sim. E a UBS da Vila Natal, uma reforma lá também? O senhor pediu este requerimento ou vai pedir, vereador? É, estou pedindo uma reforma na UBS da Vila Natal, porque também se encontra em péssimas condições de trabalho. Então lá estou colocando o requerimento, estou pedindo para fazer uma reforma, principalmente na iluminação, que está toda escura, e dar uma visual também, não tem placa mostrando a UBS, e estou pedindo para dar uma reformada também naquela UBS da Vila Natal, para atender melhor aquela população. Que é muita ali, né? É, nossa, a população é super grande e aqueles moradores precisam daquela UBS mais organizada. E isso, também estou entrando com esse requerimento. Caminho 2, o pessoal que mora ali perto do supermercado do Crio, ali para as imediações, tudo podem procurar lá, caso ela tenha condições, né? Sim, toda a região, Mário Cova, Caminho 2, Vila Natal, Costa Muniz, Vila Esperança, aquela unidade é uma unidade que recebe um grande número de moradores daquela região toda. Então, precisa estar reformada para atender melhor os moradores daquele bairro. E o canal ali da Vila Natal, vereador? Para fechar o canal? Então, o canal, esse canal, Washington, ele é um pedido já antigo dos moradores daquele bairro, foi construído ainda no governo Clemon e continua até hoje sem cobrir. Os moradores que moram ali, tanto no Mário Covas, também na Vila Natal, eles sofrem muito com aquele canal, com aquele mau cheiro. E aquele lá no finalzinho, lá perto da entrada do Caminho 2, o vereador? É esse, perto do Mário Covas, né? É, em frente ao Mário Covas, entre Mário Covas e Vila Natal, que dá acesso lá no CAIC, que ele termina lá no CAIC. Então, eu estou com requerimento já pedindo reforma daquele canal, esse requerimento já foi aprovado na sessão anterior, já foi aprovado. Agora, eu espero que a prefeitura, a administração tome providência de cobrir aquele canal. Porque, além de ele afetar os moradores da Vila Natal, ele também afeta os moradores do Mário Covas e também os alunos do Colégio Luiz Gustavo, que sofre muito com aquele mau cheiro ali para aqueles moradores. Que é do lado, o Luiz Gustavo fica praticamente colado nesse canal. Então, eu peço que esse canal seja coberto, que aquela comunidade da Vila Natal e Mário Covas e também o Colégio Luiz Gustavo seja atendido porque está insustentável. Você vê a hora de uma criança cair dentro daquele canal jogando bola. Às vezes, a bola cai lá dentro e a criança quer pegar a bola, não quer nem saber o risco que corre. Então, já chegou a hora daquele canal ser coberto e eu espero muito que a administração venha atender a cobertura daquele canal. Quais são as principais reclamações dos moradores, além dessa das crianças que o senhor disse? Elas são a bicho, sujeira, essas coisas também, vereador? Sim, porque... De toda forma, né? É, porque tem moradores que não tem consciência. O que ele faz? Ele acaba jogando lixo dentro do canal. O que acontece? Esse lixo vai, descende, chega lá no caíque e ele barra. O que ele refreia toda a água que sai da Vila Natal, Caminho 2 e Maricova e barra, e acaba enchendo a Vila Natal. Se esse canal for coberto, não vai jogar mais lixo dentro desse canal, o que acontece? Esse canal vai permanecer limpo e vai estar até as enchentes dentro do bairro Vila Natal e Caminho 2. É, porque aí a água tem por onde escorrer, né? Sim, e o pessoal acaba jogando lixo dentro do canal. E o Caminho São José, vereador? Qual é a sua ideia com relação ao Caminho São José? Lá mesmo? É, na Vila Esperança, né, Michael? Caminho São José não é na Vila Esperança, vereador? São Geraldo. São Geraldo. É, o São Geraldo. Desculpa, São Geraldo. O São Geraldo... Caminho São Geraldo. É, o Caminho São Geraldo. O São Geraldo, eu estou com uma demanda lá, sim. É, eu, quando eu era coordenador, a gente conseguimos asfaltar aquele São Geraldo todo. O que que aconteceu? Ali tem uma água que mina ali, que ela não para de minar. Toma, pensa que aquela água é da Sabessa, mas não é da Sabessa. Uma água que mina constantemente ali naquele Caminho São Geraldo. Aquele caminho, ele precisa se fazer uma drenagem e voltar a asfaltar novamente. Só que eu acharia que não deveria nem asfaltar. Deveria colocar em pedra, paralelipito, né? Certo. E deixar para não acontecer mais problema. Só que eu estou com um problema nesse caminho, o que que acontece? Os moradores que moram no final, lá na descida, tinha uma manilha, essa manilha, ela veio, ficou enterrada. Não tem mais condições de passar água. E os moradores que moram ali, não querem dar abertura para que faça uma nova tubulação, para que a água volte a descer. Então, a gente está tendo esse em paz com os moradores, que isso aí já não é mais dever do vereador. Eu acho que o secretário de manutenção, ele tem que ir lá, como dever de secretário, e conversar com os moradores. E estudar uma possibilidade. E fazer uma análise junto com os moradores e ter uma saída para que aquela água venha sair. Porque ela não pode estar parada no meio da rua. A semana passada, eu precisei mandar o caminhão ir lá, sugar a água, porque ele estava no meio da rua e não tinha para mandar água aí. Então, eu acho que isso aí é uma injustiça, que tem que haver um acordo entre o secretário de manutenção e os moradores daquele local para dar a passagem para a água. Claro. Para resolver o problema. Há uns 10 ou 11 anos atrás, mais ou menos um problema parecido lá no caminho do Manuel Buxilho. Sim, lembro. E logo na entrada ali, lembra disso, vereador? Lembro, lembro. Tivemos um problema assim também, que os moradores... Semelhante, né? Semelhante. Mas o problema está resolvido lá, vereador? Você tem essa informação? É, só tem, porque eu nunca mais tive reclamação. Eu sempre ouvi a reclamação desse caminho, nunca mais reclamaram. O Edilto foi lá e fez um trabalho lá e eu acho que foi resolvido esse problema. Vereador, nós temos um negócio muito importante para conversar a respeito de uma reunião, mas o senhor sempre foi um vereador atuante, sempre foi um vereador muito cobrado, principalmente no bairro onde o senhor mora, pelo fato de o senhor ser do Partido dos Trabalhadores. A ilustríssima senhora, a prefeita municipal também, do Partido dos Trabalhadores, do PT no governo. O senhor ainda continua sendo cobrado, vereador? Ainda é o vereador mais cobrado? Aqui da Câmara? Por parte da população? Sim, hoje eu sou o vereador mais cobrado da Câmara, eu assumo isso aí, até porque você sabe que hoje nós temos seis vereadores na oposição e tem cinco na situação, mas hoje o vereador que mais vem aqui ao gabinete da situação acaba sendo eu. Os vereadores da oposição, eles alegam para o município o seguinte, eu não consigo resolver o problema porque eu sou da oposição. O que que acontece? O município, ele precisa resolver o problema, é o funcionário público que quer resolver o seu problema, é o município, ele acaba procurando esse vereador sempre mais, não que os outros não trabalham, todos trabalham, mas eles acabam procurando mais esse vereador porque eu sempre venho no gabinete de segunda a sexta e eu faço atendimento no gabinete, isso é uma coisa minha que eu não abro mão de vir no gabinete de segunda a sexta atender a população. Então a cobrança, ela é bem maior em cima de mim, até porque ser vereador do PT, os outros são vereadores da base, mas é do PMDB e do PROS. Então o pessoal fala, vou falar com o vereador do PT porque ele tem mais acesso à prefeita e logicamente as cobranças vêm mais sobre a mim e eu não tenho que recuar, eu tenho que atender, eu não tenho que dizer que não vou fazer, eu tento fazer o máximo que eu posso. Tudo aquilo que está no meu alcance eu vou, acompanho o funcionário ou o município, a gente vai até o local onde ele quer resolver o problema e tentamos resolver da melhor maneira possível e eu não quero fugir da minha responsabilidade que é atender o município e o funcionário público que vem me procurar. Claro, e a população, né? Sim, a população em geral. Agora vereador, e esta reunião envolvendo a LL, a Companhia Municipal de Trânsito, o Engenheiro Carneiro, ontem, hoje pela manhã houve uma reunião, enfim, o que ficou resolvido, o que vocês conversaram? Ô, Austin, foi um sucesso a reunião, posso te garantir que eu estava um pouco à distância de cobrar da LL porque é uma empresa federal que o vereador, na verdade, ele não tem muito poder sobre uma empresa federal, nem a prefeita tem muito poder sobre uma empresa federal, o Michael sabe disso, que ele também é líder de bairro e ele conhece a situação. Então, eu marquei uma reunião ontem com a LL, veio o Luan e a Bruna e veio o Carneiro, veio a CMT e a gente discutimos e a Sabesp. E aí lá eu pedi a eles um entendimento que precisava melhorar a situação da Vila Esperança que a população não aguentava mais aquela situação que está lá no bairro. Então, o que aconteceu? Eu fiz para eles um pedido de amigo, de parceiro, não exigindo, porque eu não tenho poder para exigir da LL. Não tem como um vereador exigir de uma empresa federal, mas eles acabaram entendendo o meu pedido e me deu garantia de acelerar a obra. Hoje eu fui na obra junto com eles, lá eles demonstrou que amanhã até 3 da tarde, 4 da tarde, ele já vai entregar à frente da UBS, já toda aterrada, com a passagem livre para a ambulância, para carro, para que a unidade nova venha a funcionar. A obra que o senhor está querendo dizer é aquela obra de saneamento que está acontecendo lá, né? Sim, lá no ponto final. Então, a unidade já está pronta para funcionar, só depende da liberação da LL e a LL me deu a garantia junto ao diretor que eu levei hoje, diretor de saúde, o Léo, e eles me deram a garantia que até amanhã, no final do dia, eles me entregam pronta à frente da UBS para fazer a liberação para voltar a funcionar normalmente. Mas aquela obra ali pertence a quem, vereador? É a Sabesp? Qual? Aqui é essa obra que está quase lá no ponto final. Ela pertence à LL, só que a Sabesp, a LL alega que a Sabesp estava atrasando o lado dele, porque a LL, a Sabesp tem que mudar a tubulação. Mas está mudando, não está? Está mudando, está mudando. A Sabesp foi lá hoje através do Josimar e garantiu que vai dar total assistência para a LL continuar a obra. A LL também garantiu que vai dar total assistência para acelerar a obra e ficou bem entendido. Eles gostaram muito da conversa que tiveram comigo, porque eu não tinha como botar eles na parede, eu pedi eles união e parceria. E o Luan é um garoto muito novo, que é o responsável pela LL e a Bruna, só um casal jovem ainda, mas um casal até muito competente, muito inteligente. E eles entenderam o pedido desse vereador, o que esse vereador queria não era uma guerra, era resolver o problema. E ele se prontificou a fazer o serviço e imediatamente acelerou o trabalho lá. Nós tocamos nesse assunto essa semana, eu e o Michael, aquele muro de contenção, a responsabilidade é da LL. É da LL. É o muro que separa a ferrovia da avenida principal. É, responsabilidade da LL. Ali é um motivo extremamente seguro de segurança, digamos assim, vereador? Eu vejo. O senhor acredita que sim? O senhor acredita? Eu acredito que é muito seguro, até porque você vê que o muro tem mais de, acho que tem 40 centímetros de concreto, né? É um muro muito seguro, com a ferragem muito bem feita. Eu creio que a Vila Esperança, ela ganhou muito com aquele muro. Vai dar uma segurança muito boa para o bairro. O bairro ficou bem mais seguro. Eu confio muito naquele muro. Eu acho que ficou muito bem feito. O senhor acha que essa obra realizada e algumas melhorias, por exemplo, é a reforma da UBS, que é na Vila Natal, mas vai dar uma desafogada ali na avenida principal. A gente da CMT, como nós comentamos, né, Michael? Seria importante nos horários de pico, na entrada da Vila Natal, que dá acesso à Vila Esperança? Então, acelerando essa obra, fazendo a ciclovia, deixando pronta. Eu acertei ontem com o engenheiro Valtemi, o Marcão, que compareceu na reunião a pedido do secretário José Carlos, e eles me garantiam que agora, todos os dias, vai dar um suporte lá dentro para o transporte andar mais rápido, de passageiro da faculdade, mesmo dos passageiros do município, dos ônibus e dos trabalhadores. Ontem já foi dois agentes lá para dentro e o trânsito já não parou. O trânsito já correu normalmente. Já fluiu melhor, né? Então, se isso acontecer, se os agentes continuarem todos os dias, eu creio que vai dar uma segurança muito melhor para os moradores e uma liberdade para que os alunos da faculdade tenham o direito de estudar, que não podiam deixar esses garotos sem estudar. Sem dúvida. Então, eu creio que esses agentes agora, a liberação desses agentes lá, as coisas vão melhorar muito para nós. Tá bom. Vereador, muito obrigado pela sua participação e, numa breve oportunidade, nós estaremos juntos para conversar com a população. E eu que agradeço, Rocha, e estou sempre à disposição e trabalhar e lutar para a nossa população acontecer o que eles querem de melhor, que as obras acontecerem. Isso é o meu trabalho e o meu desejo. E a cidade andando, né? Com certeza. E a cidade andando da melhor maneira possível. Muito bem. Aí, o Jair Ferreira Lucas, conhecido como Jair do Bar, vereador atuante da cidade, conversando conosco no programa em pauta, que chega ao seu final, tá certo? Você que nos acompanha, os nossos agradecimentos. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos e até o próximo encontro.